Bem gostoso. Vem, filho. Dá um abraço no pai. Você não quer me dar um abraço? Oi, pra vocês que não me conheci. Eu sou a Pérola Reis e hoje a gente vai fazer uma mega trollagem com a Pérola Reis. Galera, é o seguinte. Fecha aí, Pérola. Fecha aí que a Pérola não pode vir. É verdade. É o seguinte, galera. Eu vou deixar a câmera escondida aqui. Eu e a Tamir pegamos um álbum de quando a gente casamos, com foto de quando a gente casou. Depois eu vou mostrar pra vocês mais no finalzinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou te contar meu segredo. Você tem que ficar mais pra lá, senão ela vai ficar meio... A gente vai testar o ciúme da Pérola. Qual? O tanto de ciúmes que ela sente de mim. Qual que é a reação dela se ela pegar aí ou a Tamir no sofá namorando, tá ligado? É, tipo, aí a Tamir vai estar vendo umas foda nos beijos, assim, sabe? Qual que vai ser a reação da Pérola? Porque ela morre de ciúme de mim, galera. Se eu passar a mão na mãe, que é a vó dela, e ficar abraçado com a mãe... Ela quer cola, né? Ela quer cola. Ela já chega querendo, tá ligado? Se eu ficar perto da Tamir, começar a fazer carinho na Tamir, ela já corre no meio, assim, ó. Se eu tiver deitado assim, do lado da Tamir, ela vinha tudo bem de dois dois, assim, pra separar, tá ligado? Então assim, ela morre de ciúmes por mim. O papazinho dela, né, cara? Tá ligado, né? Ó, tudo pronto. A gente vai testar o ciúmes dela. É, vamos ver o que que vai passar. Beleza? Então deixa muito like, porque esse vídeo é meu e da Tamir e, mano, vai ser sensacional. Olha que amor que a gente era. Nossa, amor. Olha aqui, que era lindo. Nossa, amor. Nossa, amor. Olha ele que disse quando a gente casou, né? Olha, amor, linda. Nossa, eu lembro quando a gente casou, hein? Olha aqui, ó. Depois a gente vai mostrar tudo isso aqui, tá? Olha, amor. Olha você, de vestida. Olha você, de vestida. A gente não mostrou isso? Não. Hã? Não. Nunca? Nossa, amor, que lindo. Nossa, essa foto aqui é nervosa. Que lindo. Ai, que legal. Nossa, essa foto. Nossa, que legal essas fotos, amor. É quando a gente casou. Ai, amor. Que lindo, amor. Ai, que lindo, bem. Nossa. Amor. Nossa, que legal essas fotos, amor. Ai, amor. Que lindo, amor. Você quer agarrar de novo? Quero. Mas tem que contar um segredo. Você quer contar um segredo, amor? Só um segredo, bem. Você vai pra partidinho hoje? Vou, só é você. Então tá. Só nós dois, tá? Agarradinho, tá bom? Uhum. Promete? Prometo. Só é você, amor. Só é? Só é você, amor? Só. Não. 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 O que é isso? O que é isso? Ai, amor. Eu não sei, amor. Olha essas fotos. Ah, quando a gente casou, você lembra? Não. Não. Só nós dois, velho. Ah, amor. Quem tá aqui? Não. Não. Pai, eu vou com você aqui. O que é? Sério? Nossa, olha essa foto aqui. Você já viu essa foto? Isso aqui foi quando eu e sua mãe casou, ó. Amor, por que você quer dizer que a gente quer dar de novo? Só é você. Você quer casar? De novo? Quase dois. O que você acha? Eu acho que seria legal, hein? Hum. 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 Ai, amor. É lindo. O que é isso, amor? Olha, filha. Só tem um volume que fica em mim? Hum, amor. Ah. Vem cá na minha colinha. Vou. Ai, ai, ai. Que coisa linda, meu Deus. Nossa, amor, aqui é uma coisa que eu vou te contar muito legal. O que? Só para você. O que? Só para você. Pode contar um segredo? O que? Você não vai contar para ninguém? Não. Ai, amor. Pode contar então um segredo. O que conta? A pele não está aqui não, né? Ah! O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que foi? Pode brincar? Não. Vai brincar? Porque. Por que? Por que você não quer brincar? Não. Por que você não quer brincar? É que o Bruno falou uma coisa. O que é que o Bruno falou? Não posso contar para vocês. O que é que ele falou? Não. O que é que o Bruno falou para você? Não. Eu não posso contar. Conta? Vou perguntar para ele então. Vocês estão gravando? Não. A câmera não vai ter atenção. Ai, que difícil. Eu vou falar que vocês estão gravando. Filha, vem cá. Como que você sabia que estava gravando? Porque eu sabia que vocês iam fazer uma coisa. Que coisa? Como que você sabia? Que coisa? Não posso falar. Por que você não pode falar? Eu estou passando a mulher do seu pai. E ela viu a câmera. Gente, ninguém mais engana essa menina aqui, viu? Não dá mais para deixar a câmera parada, que a gente está ligada, que ela entende agora. Não é, Perla? Você espertinha. Sabe o que ela estava fazendo? Testando o seu ciúme. Você ficou com ciúme? De quem? Ciúme de quem? Vem cá no colinho da mamãe então. Então fala então de quem você ficou com ciúme. Quem ficou com ciúme? Ai, gente. A gente, vamos casar de nobre e colocar essa menina ali da minha então. Você ficou com ciúme do pai? De vocês dois. Às vezes nós estamos dormindo. Sabe o que ela faz? Ela vai no meio da gente. Né, Perla? Hã? Não, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que começar a colocar goprozinha pequenininha. Porque, filha, você viu a câmera lá atrás daquele negócio? Olho biônico. Vem cá, a mamãe vai te mostrar uma coisa. É porque o quê? Fala, fala para quem... Porque a câmera é muito grande, dá para ver. Mas ela poderia estar desligada, porque o papai deixa ela em qualquer lugar. Ela está esperta. Galera, de verdade, olha onde que estava a câmera. Não vai ter como eu filmar para vocês, mas basicamente só dá para ver um círculo aqui, ó. E ela conseguiu ver. Vem cá para você ver a mãe de noiva. Vem cá para você ver. Você já viu? Ela já viu esse álbum? Já. Ah, ela já viu. O que você acha? A mãe ficou linda. Quem que é isso aqui? Olha o pai. Meu pai. E essas daqui? Quem que é? Olha galera, para vocês verem que eu casei de gaiola. Quem é essa aqui? Gravatinha. Eu fui um dos primeiros a casar com bermuda, né? Foi. Eu tinha com a minha mãe. Olha aqui, quem que é? Você. Olha o vestido da mamãe. Olha, gente. Legal, hein? Olha aqui a mãe de noiva. Acho bonita. Quem que é essa aqui, ó? Quem que é? A papai filiane. A papai filiane? A papai filiane estava chorando. Quem que é essa aqui, lá da mamãe? A papai filiane. Ai, velho. Amor, sabe que eu queria um abraço. Será que você pode me dar um abraço? Eu posso. Ninguém, ninguém, ninguém quer me dar um abraço? Você quer me dar um abraço? É a primeira vez que ela está chupando pão cana na vida dela hoje. É a primeira vez que você está chupando pão cana? A gente está ficando empolgada. Amor, então me dá um abraço. Não, pai. Eu quero dar um abraço. Ah, lindo. Bem gostoso. Vem filho, dá um abraço no pai. Você não quer me dar um abraço? Ué, você quer abraço da mamãe? Quer o seu também? Vem cá. Então eu quero só o dela, então. Vem cá, eu quero o seu também. Então eu quero só o abraço da mãe. Tô brincando, filha. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Quem que é o nenenzinho do pai? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, quando você crescer vai sair com o pai e ficar de olho no pai. É para o seu pai. Você vai cuidar do pai? O ciúme que eu não tenho, a pai já não tem. Aham! Sim. E quando o papai fica perto da vovó? Você gosta? Quando eu abraço minha mamãe, você gosta? A vovó, a vovó Silene? Gosto. Você gosta? Ciumenta. Então eu vou mostrar, eu vou colocar uma câmera escondida. Nossa senhora, vocês tem que ver, com você ainda é menos, que tá acostumado, vai com a minha mãe, galera do céu, eu não posso chegar perto da minha mãe, agora não sei se é ciúme de mim ou se é ciúme da minha avó, né, eu acho que é ciúme da avó, com certeza, enfim, vai, deixa eu acabar de mostrar esse álbum aqui, ó, pra quem queria ver um pouquinho, assinando papel, assinando papel quando a gente casou, pior besteira, viu, Ó, livrinho, espadrinho, mais padrinho, mais padrinho, os camaradas, ó a gaiola, ó, pra vocês verem, ó, ó que massa, mano, casei de gaiola mesmo e de bermuda, ó, e ó, chamei no beijo, tá, aí ó, cara de novinho, ó o bonequinho, ó o bonequinho, até o bonequinho tem a gaiola ali, ó, tem até hoje esse bonequinho, Não, eu podia, eu podia fazer um vídeo, né, contando a história do meu casamento, não sei se seria legal, meu casamento, tem o vídeo, não tem o CD? Tem, tem, né, daria pra pegar as melhores partes, aí ó, hora de falar, se emocionar, o Michael Jackson que foi, o Michael Jackson que foi, família, família, e uma aliança aqui, incrível que pareça até hoje, tá durando, né, tá durando, hein, que emoção, Eu vou casar de novo. Tem alguém que não desgrudou daqui, amor? É, foi embora, que eu não sabia. Você não vai pra lá? Não quer brincar não, né? Quer ficar aqui com a mãe com o pai? Gostou de ser trollada? Gostou de ser trollada? O papai tava testando o seu ciúminho com o pai. Não. Não gostou? Não. Você gosta de trollar só, né? Trollar com você mesmo, né, filha? Bom, galera, é isso. Foi só um experimentinho aqui pra fazer com vocês, com ela mesmo. É... Como ela é mais novinha, é legal que ela começa a entender essas coisas, né, amor? É, tem que entender, tem que ensinar. Tem que ensinar, a gente gosta de mostrar pra ela, a gente conversa com ela. E eu gosto, tá? Eu gosto que ela sente ciúme de mim, eu gosto que ela sente ciúme da avó dela. É uma forma dela expressar o carinho dela, né? Sente ciúme da Tamiris também. Ela tá nessa fase, tá ligado? De aproximação, de ficar... É, depois passa, esquece. Quer nem saber da gente mais. Quer nem saber do pai mais. Eu tô dando aquele escalão. Da mãe nem do pai mais. Beleza, é isso. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo daqui. Eu olho nessa. Valeu, falou e... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma